Música Sou morena, bonita e galante Tenho raios e centas no olhar E me importe uma liraditante Os encantos que venho cantar Quando passam os pilontras molhando De pinóculo erguido o ardor Dizem todos se bomboreando Abrazados em chamas de amor Amor Morena, morena querida Tu nos pôs a cabeça maluca Fiz a matar, destrói essa vida Ai morena, morena Eu machuco de veras a todos Até fico contente por isso Ao fitá-los os deixo com óculos Pois fitanos lhes tem que feitiço Sou morena que quando passeio Vejo cauda de luz como o astro E uma récord de gente que veio Me dizendo, seguindo meu rastro Ai morena, morena querida Tu nos pôs a cabeça maluca Fiz a matar, destrói essa vida Ai morena, morena Mãe, morena querida 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 Mãe, morena querida